Desde cedo eu aprendi De primordia, maloca, terra, fé Pé no chão, não desisti São fases, etapas, eu sei bem como é Eles vão rir do seu sonho Depois perguntar como cê conquistou Mas num momento de fraqueza Não restou um que te ajudou Eles vão ver sua vitória E depois perguntar como cê conseguiu Mas sua dedicação ao trabalho Certeza ninguém viu Fiz uma oração Em forma de canção É que eu falei com Deus, ele me respondeu Joelho no chão e fé que vai dar certo E todo dia lembra que o maior sou eu O dia cantou Fiz uma oração parei com Deus Felipe falou Filho iluminei os caminhos Ei 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 De primordia, maloca, terra, fé Pé no chão, não desisti São fases, etapas, eu sei bem como é Eles vão rir do seu sonho Depois perguntar como cê conquistou Mas num momento de fraqueza Não restou um que te ajudou Eles vão ver sua vitória E depois perguntar como cê conseguiu Mas sua dedicação ao trabalho Certeza, ninguém viu Fiz uma oração, em forma de canção É que eu falei com Deus, Ele me respondeu Joelho no chão e fé que vai dar certo E todo dia lembro que o maior sou eu Um dia cantou, fiz uma oração para ele Ele me falou, filho iluminei os caminhos Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Tchau, tchau.